Olá minha gente, meu nome é Marinho e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Desta vez eu tô aqui jogando Montyblade Warband. Warband. Caguei. Eu não sei o nome direito. Saber o nome eu sei, só não sei o... Caguei. Ignora aí meus nomes aí de jogo, mas eu vou jogar com o mesmo save que eu tô jogando em lives. Mas, ou seja, eu tô ferrada que essa aqui é a minha aldeia que o rei me deu. Aldeia não, meu feudo que o rei me deu e aí, tipo, já fuderam meu feudo aqui. Eu tô esperando ele voltar porque ele tá assaltado, né? Roubaram as coisas do meu povo todo, quer ver? Aí eu tenho que esperar um pouquinho pra eles, tipo, voltar ao que era antes. E eu acho que a gente tá em paz agora. Não tamo um erro com ninguém. Ô carai, fiz meta, peraí, peraí. É no quê que a gente olha as facções? Reino dos Rodolques. E a gente tá em paz. Ou seja, tem nada pra fazer agora. Eu fui e decidi fazer um vídeo sobre Montyblade. Quando a gente tá em paz, olha que maravilha, olha que bosta. Vamos entrar na arena pra você ver como é que é o jogo quando a gente tá em guerra. Esse cara aqui sou eu, olha que lindo que eu sou. Sou maravilhoso. Como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. Nada é mais bonito que eu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa é minha gata. E ela tá doidona. Foi embora já. Ela tá. Eu sou Magnus. Beleza, Magnus. A gente tá fazendo tornamentos aqui. Ah, eu sou o mestre de... Minha gatinha tá fazendo alguma. Eu sou o mestre dos tornamentos. Dos... Como é que fala, gente? Das tretas. Aqui no Oscar. Fala aí comigo se você quiser brigar. É nóis que eu... O que que eu poderia fazer por você? Eu quero... Eu quero brigar. É nóis. Valeu. Oi, moço. Ô, ô. Eita. Tomar no seu banho, moço. Morreu já. Vou deixar o pessoal tretar ali suave. Quem morrer vem comigo. Enquanto eu mato esse cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, filho da puta. Ha. Cai pra mão. Tem que ver se nas minhas costas não vem, gente. Vou pegar a arma desse cara. Oi. Oi. Oxi. É. A Lisa tá fazendo bagunça já. Cadê, cadê? Eu tô falando menos porque eu tô concentrado. Não pode fazer feio em gravação, né não? Me fuderam. Quebraram meu escuro. Morre. Oh, filho da ô aí. Ai. Morreu. Eu devia estar escutando a música do jogo no fone Porque vai ficar toda zoada na hora que eu estiver editando a música Porque eu não consigo sincronizar direitinho o áudio com a voz Quer dizer, é isso mesmo Mas eu não consigo sincronizar direito Aí acontece que fica bugado A música fica em cima Tipo, fica mais pra frente do que... Ô, Lisa O que você fez, Lisa? Filha da pula Nossa Nossa, eu não fiz nada Ainda bem Ela subiu em cima do teclado Oxi Maria, eu vou roubar esse escudo Vou roubar esse escudo, meu Se eu morrer antes Ah, tem um filho da puta do arco Pera aí Olha lá, o filho da puta do arco Lisa, sai do meu teclado Pelo amor de Deus Eu vou te matar Mentira, eu não vou matar você Porque você é muito fofo Olha o que ela está fazendo Para Nham Ah, filha da puta Ah, não Lisa, para com essa merda Está ordenando os fios aqui Ganhei 60 real Beleza, obrigado Só queria mostrar mesmo Vambora Vou falar com esse cara aqui Vai que eu já lutei com ele E ele Sobe um pouco Nunca falei com ele Mas nossa relação tem um Beleza Eu Ouvi que você Aí você me fode Com o nosso Lorde King Gavet Graveto Amor Toca Passando a rua Aham Beleza Entendi Entendi tudo Yes, farewell Farewell Não sei Eu não sei inglês, meu anjo Mas o bom Que agora a gente está em paz O meu ira H Pode Pode voltar É porque Eles sempre dão Os lotes Filho da puta Para a gente Tipo esse aqui Toda hora Eles atacam Esse Aquele Litzaren Uma vez eu peguei Ih, pegaram Essa aranha de nós Poxa, nem vi Peraí, deixa eu ver Como é que está o mapa É, nos fuderam um pouquinho Pegaram esse castelo aqui Pegaram esse castelo aqui E agora a gente está em paz Porque a gente está Se fudendo aqui E é nós Mas bom que a gente pode Nem sei o que fazer Porque a gente está em paz O cara também Ele tem que fazer Entrar patrulhando Perto de Uscar 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 Quer dizer Nada Nossa senhora Eu só estou falando Merda nesse negócio aqui O que você está fazendo Aqui, meu Fudem Que ótimo Vou tentar Dentro do castelo Para falar com o Fudem 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 Eu não sei pronunciar esse nome Ih, ele me deu uma tarefa Ah, meu Não saber inglês é foda, né? Puts, que pariu Toma um suco Nem sei o que ele tinha me dado para fazer Tá, a única coisa que eu tenho que fazer Eu nem sei que bandido Lar de bandido que é esse Eu acho que tinha um por ali Ah, tá Ó Não vai acontecer novamente Eu acho Foi sem querer Por causa do inglês, meu Em paz Se a gente fala com qualquer desses caras lá O que acontece? Ele vai falar Olha, esse tempo de paz Eu não estou gostando dele Tipo Vai lá e rouba As As cidades dos outros Pessoal lá Para a gente ficar Numa guerra de novo O problema é que Isso me fode Que eles, tipo Ficam Filho da Ah Eles ficam, tipo Puto comigo Se eu fizer isso O que é isso aqui? Ah Vamos atacar Esse filho da puta Sessenta e cinco Conta nove Parece uma luta justa Para mim Eu não posso cantar a música Porque a música vai ficar Toda fugida Depois Vai cara Pega esse cara Pega esse cara Antes que ele junta Com a turminha lá A turminha dele Sinceramente Um de três É melhor que um de nove Só que Acontece que eu perdi ele Era melhor Ficar com o pássaro na mão Mas acabei achando De novo Não, não, não É meu, é meu, é meu Tira os olhos Tira os olhos que é meu Filho da puta Oh Espera aí Cento e sessenta e dois Ae Tom You look round on Prepare to die Anote full Come Throw Hins A sweat With my weapon É Fine Let's fight Change the enemy A gente faz toda Aquela coisinha Segura aqui E Opa Use any Apple A gente tem uma Vantagem Eu acho que a gente tem Uma vantagem Calma aí O outro Lord Tá mandando todo mundo Vou mandar também Vambora Ainda mais que eu tenho Meus cavaleiros aqui Caralho O Lord Tá lá na frente O cara Tá com o louco A gente tá Sessenta e cinco Conta treze Não é possível Que a gente pega, né Ó Você tá aí Você tá aí Você tá aí Não sei se acertei não Mas ele acabou morrendo aí Pelos outros caras Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Errei Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim A cabeça dos pessoal Eu queria tirar isso Só que o problema é que eu não sei Quem é quem Porque eu já peguei tantos caras De tantas nacionalidades Se eu lutar contra os pessoal Lá do Sahanid Não sei o que lá Esse pessoal aqui é igual Né? Aí tipo, o que acontece? Eu me fudo Me fudo Nossa senhora Eu tô errando até palavrão Ah, beleza Ninguém morreu E a gente capturou o pessoal Vou pegar Roubar os pessoal Os trecos do pessoal Aqui pra nós Tem que comprar pão Tem que fazer a comprinha Do mês Beleza A gente conversa com esse cara aqui agora E ele fala Tipo, obrigado aí, velho A gente lutou junto aí E é nóis Nos encontramos de novo, Magnus Aí já subiu o negócio Mas foi pra outra coisa Eu escutei Do que você Ganhou Peraí Pegou o Conde Garman Fora do não sei o que Isso é Muito nobre Nobre Eu não entendi por nenhuma Mas tá Pelo menos a gente A gente tá cooperativo agora Ele desejou Boas jornadas Para mim Obrigada Aventura Jornada Não sei Ou isso aqui Isso aqui Pega 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 Achei Pura Pega esse filha da puta Anda Pega Só que é Só que é meu Mas se tu Vier junto Comigo aqui Eu vou agradecer Peguei Não vem comigo Né filha da puta Beleza Beleza Prepare to die Calma Calma aí Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aqui Aí a gente Vê que Todo mundo Voltou Aí a gente Vira eles Para frente Porque eles Geralmente Ficam todos de costas Olha que bobo Ficam todos de costas Aí o que acontece O escudo Não funciona de nada Para esse filha da puta Que fica de costas Tá bom Aí a gente A gente Espera a gente Conseguir ver Esse filha da puta ali Vou até mandar eles Ir para trás Umas três vezes Depois a gente Vai avançar Principalmente Se os cavaleiros Chegarem ali Acho que os pessoal Do cavalo Já chegaram A gente manda avançar De novo Agora a gente Seleciona Só a cavalaria E manda ir Agora a infantaria Também Vai Vai Opa Opa Vai Todo mundo Vai 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 Os arqueiros Ficam para trás Estrategia Não sei nem Se eu estou acertando Alguém Estou acertando Ninguém Não Meu Deus Eu sou muito ruim De mira Agora morreu Não sei se foi por mim Agora acertei Não sei se foi eu Ou meu cavalo Mas acertei Merda Ah Matei Caralho Yeah Ninguém morreu E a gente ganhou Uns pessoal Para capturar Beleza A gente rouba Tudo de novo Ah Não tem espaço Mais Me fudi Tá bom 21 Esse aqui Vale mais Né meu Esse aqui Também vale 300 Vamos ver Vamos ver aqui Trocar Esse aqui Por esse aqui Beleza Vou destruir Vou destruir Aquele Esse negócio Pra ver Se é Não é esse aqui Que ele queria Né Bandito de lair Floresta Bandito de lair Ah Não é Mas eu vou matar Esse aqui Caguei Vou matar Do mesmo jeito Olha 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 a quantidade 18 10 Vem pra mim Vem cá 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 Quem é que eu vou matar Mata aqui Ou mata lá Ui Me deu uma boa Desvantagem Mas tá bom Prepare pra morrer Vambora Calma aí Calma aí Me siga Só follow me Fire at will Hold you fire O caralho Não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém Aqui Que tá bom Agora Os arqueiros Os arqueiros Segura Essa posição O resto Vai 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 Caralho Vai Caralho Vai Caralho Ô Cacete Puta Que pariu Tá até Travando Novos inimigos Chegaram Tô vendo mais ninguém Ganhamos 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 Yeah Acho tão fofinho Eles comemorando Olha que gracinha Yeah É Preciso comprar pão Pros meus caras Ah caguei Pro valor Das coisas Vou lá Comprar pão Na lojinha Deu Na lojinha Dos pessoal Pobre Comprar pão Daqui a pouco Eu passo na minha cidadezinha Pra ver se Se o pessoal Já tá tudo bem Né Só tem uva Vou ter que comprar uva Tá Vou pagar Três denais Por isso Entendi nada Que aconteceu É mesmo Quando a gente Ataca O Coisas Do pessoal Aqui Geralmente Eles ficam Eles me dão Muita comida Vou ver se Atacando ali Eu ganho Alguma coisa Iragá ainda Tá Fudido Deixa que eu ataco Não ataca não Viado Acho que eles nem Conseguem atacar Ataca O pacote De cenouras Lá vem a Lisa Nham Não 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 Pelo amor de Deus Liza Me deixa Acabou? Ô Liza Para de apertar O teclado Liza Cadê meu escudo? Quebraram meu escudo Vai dar um pique aí na voz Porque Meu celular acaba de despertar Hora de fazer o almoço Beleza Vou só ganhar essa aqui E vou Vou sair Para fazer o almoço O cara está fugindo? Eu estou totalmente ao contrário Do pessoal Aqui Surgiu mais um aqui Ok Ok Pessoal Vata tudo Não deixa nada Para mim Olha lá Já tem outro Lá atrás Mas que merda Cadê as comidas? Eu vim aqui Só para comida Não tem comida Você é burro cara Que loucura Tá bom Vou lá comprar comida Comprar pão ali na esquina Ah é Eu falei que eu ia parar Espera aí Eu só vou ali comprar pão na esquina E quando eu voltar Eu vou comer Opa Joia Só bom Tenho dez dias Agora eu tenho nove dias Para completar isso aqui Eu vou falhar Tenho oito dias Quem é que eu vou falhar Olha Vou vender tudo isso aqui Para o vendedor de pão Que é para ele se defender Não vendo meus cavalos De jeito nenhum Agora a gente vai comprar as coisas Comprar fruta Comprar grão Comprar um Um queijo só de De Como é que eu falo? Só para dar uma alegrada no pessoal Vou comprar uva e porco também O porco Dois dias Ele fica uma merda Mané A gente A gente está Ganhando ainda Ah agora eu perdi Tá bom Não tem problema não Cadê meu ira Ainda está Está fodido Não preciso nem falar O que aconteceu aqui Né Liza vacilona Quem é minha gatinha É que por aqui deve estar o bandido Lá do bandido Da floresta Fala pra mim Fala pra mim onde está Fala pra mim onde está Hã Cadê seu lar Acho eu tão satisfatório Quando está escrito Correndo do Do Magnus Sim Sim O bandido da floresta Tem que estar na floresta O lar do bandido Da floresta Ah eu vou Vou adiantar E daqui a pouco eu volto Ou não Talvez não volte Eu vou adiantar